E aí Nani, olha só, o meu marido ele tá meio pra baixo assim, se é que você me entende Eu queria saber se você não tem uma dica, alguma coisa assim pra ele ficar mais pra cima, sabe? Ah queridinha, pra isso eu tenho diquinha sim, anota aí Quer aprender como se faz essa nova sensação Que eu faço no inverno, também faço no verão No verão tenha cuidado, é bom sempre estar limpinho Tu sabe, regoçoado, eu não quero nem pouquinho Vem comigo, vamos nessa, nessa Essa onda e marca, essa pira é super bela Vai te conquistar É, vai te conquistar Vá, faz, você, vai se conquistar Vá, você, vai, que delícia, eu vou te conquistar Tá ficando bem gostoso, eu te conquistar Oi Nani, como é que cê gosta de cunete? Me explica, meu ós, negócio assim Põe a mãozinha pro lado, como se fosse chacrete Abre a bundinha e começa a fazer cunete Cunete Ele é massa, ele é massa Põe a mãozinha pro lado, como se fosse chacrete Abre a bundinha e começa a fazer cunete Põe a mãozinha pro lado, como se fosse chacrete Abre a bundinha e começa a fazer cunete 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 Ele é massa, ele é massa Ele é massa, ele é massa Ele é massa, ele é massa Ele é uma honra, bem servido, meu superior Quanto, qu ότι, assar aled E aí